E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lelão, você está no Lelão Place e cá estou eu. Quem é essa? Parece uma mulher aqui do nada, mano. Tá bom, beleza. Bom, então como eu ia dizendo, pessoal, a gente voltou aqui, Dark Souls 3 para PC. Ó, ganhei uma joia pesada, nem sei porquê, mas beleza. Ah, eu estou com os 20 mil almas necessárias para comprar a chave aqui do lugar, eu vou comprar, que se dane. Chave da torre de Lapeldada, atrás do santuário. Ok, dá para mim. Obrigado. Vamos ver aqui o que esse cara vai reforçar aqui nossos estros. Tá, 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 tá. Dar Braseiro, dar Ulha de Faron. Minha nossa. Aê, garoto. Vamos reforçar o frasco de gestos. Aumentou o número de usos. Ok, oito agora. Tá show, tá show. Vamos lá, reforçar a arma. Vamos ver. O que que eu consigo fazer aqui na minha arma, espada longa rústica. Itens adicionais. Ah, não tem. Vamos modificar equipamento. Ó, pedra de confusão. Joia... Pedra da confissão. Joia pesada. Joia afiada. Joia refinada. Joia de fogo. E a joia venenosa. Sensacional. Nossa, não estou louco. Estou cheio das armas aqui, hein. Ah, dá pra fazer nos escudos também, né. Eu tenho aqui meu escudo de cavaleiro. Posso transformar ele num escudo rústico. Ah, mas aí cai a defesa, ó. Nem vale a pena. É, nem vale a pena. Reparar, não precisa. Conversar. Tá, 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 tá. Bom. Ah, ó. Não é que ele foi mesmo fazer uma ladroagem? Safado. Conversei com ele, ele falou. Ah, se você não se importa, eu vou dar uma roubadinha por aí. De boa, leve, de leve. Bom, vamos continuar aqui então. A gente comprou a chave. E a gente tem que ir... E esse cara aqui? Ó, chave da sala do elevador. Caraca, ganhei na cagada aqui uma chave, velho. Meu Deus. Que chave é essa? Chave do... Aqui, ó. Chave do calabouço. Nossa, sensacional. Valeu aí, cara. Não esperava uma chave de você, mas... Você tem que ser mostrado útil. Caraca, mano. Eu nunca sei qual que é o caminho aqui. Aqui, achei. Ali é a saída. Vamos subir aqui. Vamos abrir a chave da torre lá. Nossa, no último episódio a gente explorou muito, muito, muito. Exploramos muito lá o lugar lá que a gente tá. Bom, vamos ver o que tem aqui, né? Espero que não seja... Gastado dinheiro à toa. Afinal, foi 20 mil almas. Viva a vista incrível. Ah, mano. Ufa, tem uma passagem aqui por trás. Eu já ia falar. Você tá tirando que era só isso. Uma vista incrível. Ah, e aqui dá pra cair, ó. No telhado da catedral aqui. Duelo. Do fogo. Beleza, vamos ver o que tem aqui. Oh. E tem um item lá embaixo. E outro ali. Vários itens. Opa, um elevador. Que está subindo. Cara, na verdade eu queria descer, se você não se importa. Sério, mesmo que dá pra andar aqui por fora, cara. Isso aqui tá me parecendo suicídio. Só falta ter alguma coisa aqui. Glória ao sol. Tem porra nenhuma. Tá ligado. Ah, não. Bom, tem uma vista incrível, né, galera? Nossa, tô muito alto aqui na torre. Bom, vamos continuar explorando aqui essa torre miserável aqui. Aí vocês já podem ver aí se vale a pena comprar a chave ou não. Eu acho que não vai ter inimigo aqui, né? Alma de guardião do fogo. Caraca. Pra que que serve? Alma de uma guardiã do fogo que retornou do abismo. Alma de guardiã do fogo que supostamente retornou do abismo. Essa guardiã do fogo preserva a fogueira e serve seu campeão. Dizem que confortou e aceitou o símbolo das trevas, corrompendo sua alma. Ainda assim, sua alma um dia se incrustará no peito de outra guardiã do fogo. Puta, eu posso dar isso pra mulher lá? Caraca. Acho que vai ter valido a pena isso aqui, hein? Aqui é outro... Ah, não, eu tava aqui. Só isso que tem aqui? É. Acho que só. Bom, vamos descer e vamos dar mais uma explorada. Porque tem bastante que tem lá pra baixo. Tem que descer isso aqui também, né? Não é possível que vai vir só aqui pra cima. Caraca, mano. É morte aqui. Ué, como é que vai fazer pra ir naqueles itens ali? Nossa, vai ter que fazer mó joguinho de pula-pula. Acho que dá pra pular ali, ó. Aí vai descendo devagarzinho. E aqui? Porque eu não tô vendo nenhum lugar pra pular. Puta, será que dá pra me jogar ali? Sei não, hein? Bom, vamos tentar, né? Não, não... Puta que páreo, mano. Apertei o botão errado, mano. Ups! Eu acho que alguém morreu. Bom, já que a gente voltou aqui, vamos entregar isso aqui pra mulher. Vamos ver. Ah, Daralma. A guardiã do fogo já pode remover o símbolo das trevas. Caraca! Não, não tem. Muito bem. Então, Tarp Hagen. Eita... Estado vazio 9? Meu Deus. Nível 33. Ashen 1. Para o Sovereign, eu vou mostrar. É... Bom, vamos voltar lá. Vamos continuar explorando, porque tem bastante item lá, hein. Ah, tá bom. Bom, vou tentar vir pra esse lado aqui, que parece que tá mais fácil. Aê, consegui pular aqui. Olha lá. Será que não dá pra cair ali mesmo? Bom. Pulei aqui. E agora? Será que eu já posso cair? Aê, garoto! Aê, cheguei. Anel de Estus. Anel de Estus. Ah, sensacional. O que que é isso? Mais pão... Ah, mano. Tá sensacional, hein. Valeu muito a pena esses 20 mil. E aqui? Ah! Nem precisava ter feito dessa queda. Eu saio aqui atrás, onde o maluquinho tava aqui. Tá, mas tem aquele item lá em cima. E eu quero aquele item. Não, tem que dar pra cair ali, cara. Não é possível. Ah, mano. Eu quero aquele item, velho. Tem que dar, vai. Se segura lá, cara. Não, de novo. Aê, garoto! Consegui. Pega o item. Ah, hobby da guardiã do fogo. Tem aqui um set de fogo, hein, galera. Tá, mas agora se eu cair aqui é morte? Nossa, o Estus tá recurando demais, velho. Ah, tem que pular bem aqui, ó. Você pula bem no cantinho aqui, ó. Ele não vai cair. Beleza. Tá, mas e agora? Ah, não morreu também. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Vamos agora sair e vamos pular no telhado pra ver se a gente finaliza aqui essa exploração da... Com essa chave aí. Aí vocês julgam aí se vale a pena gastar os 20 mil pra pegar esse anel de Estus, essa chama da guardiã. Que cura esse feitiço aí de maldição aí que a gente tem. E esse anel de Estus, né, que eu achei interessantíssimo. E dá pra gente ver aqui uns itens novos, né? A gente tem aqui, ó, capuz de bandido, capuz de feiticeiro, chapéu de clérigo, chapéu de trabalhador, elmo de soldado de aço, elmo de cavaleiro, elmo de cavaleiro desonrado. E temos aqui elmo de mercenário e o elmo do norte. Vamos ver, o que dá mais defesa física é o do norte e o do elmo do cavaleiro. Só que eles são mais pesados, né? Deixa eu ver qual que eu vou usar. Vou usar o capuz do bandido. Beleza. Aqui nas vestes, a gente tem aqui, ó, vestes de mirra. Custa 7, 10 de defesa, 13, 14. Ó, essa vestes de mirra aqui é sensacional, hein? E as luvas? Manopas de cavaleiro e manopas de cavaleiro. Eu tenho o desonrado e o cavaleiro. Mas são bem pesadas. Tem luvas de feiticeiro, luva de clérigo, ó. Luvas da guardião do fogo. Eu também não dá nada de defesa, né? Pelo amor de Deus. Vou usar as luvas de mirra e as calças de mirra. A tanga. Tanga, que bosta, mano. Vamos ver? Ah, mano, tá sensacional. Como é que tá meu peso? 22. Vamos pôr minha arma e meu escudo e ver como é que vai ficar. Puta, eu nunca lembro qual que é meu escudo, cara. É esse aqui, ó. Cavaleiro. Aê, tá beleza. Aê, o personagem ficou bonito. Bonitão. Vamos subir aqui no telhado. Finalizar a exploração aqui da catedral. Não é catedral, né? Ah, que queda. Ah, dá pra chutar aqui agora, galera. Que bosta. Vamos ver o que tem pra cá. Morte. O que que é isso aqui? O que que você quer? Aqui é onde eu tenho que oferecer item, né? Vamos oferecer alguma coisa aleatória aqui, que eu não uso. Vamos oferecer um galho branco. Vamos ver. Isso não. Aí, você não quer isso, mano? Bosta, hein? Você quer o que também? Puta que pariu, hein? Uma caveira do fascínio, então. Vai. Talha de saudação. Vamos ver o que que eles me deram. Cadê a talha de saudação? Aqui, ó. Esmague no chão para dizer olá. Que bosta, véi. Vocês ouviram? Ah, lixo. Então, é isso aí, galera. Finalizamos aqui a exploração com a chave de 20 mil. A gente conseguiu, então, uma alma de guardiã de fogo. Conseguimos também... Além da alma da guardiã de fogo, um sete de guardião do fogo. Ok. Olha, quase perdi titanita cintilante. Olha só, uma titanita cintilante aqui dando sopa. Ah, galera. Fica a dica aí, hein? Vem aqui para trás aqui. Pega a titanita cintilante. Então, a gente achou uma titanita cintilante. Um anel de estos para melhorar a recuperação com estos. Achamos também o sete da guardiã de fogo. Muita coisa, nós achamos. Muita coisa. Então, bom. Eu acho que valeu apenas 20 mil. Aí, vocês veem aí se vocês vão usar ou não. Bom, é isso aí, pessoal. Valeu aí o vídeo por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Se esqueçam de curtir. Deixar um comentário. E se inscrever no canal. Falou e até a próxima. Tchau, tchau.